Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega atualizando a gente das principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E a gente já começa falando, Alfredo, de uma operação fronteira, porque o terceiro DP aqui de Três Lagos, a terceira delegacia de polícia, ela acabou integrando uma operação fronteira e conseguiu, juntamente com outras equipes, recuperarem uma motoniveladora na cidade de Amambai, que teria sido subtraída no estado do Paraná. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Seja bem-vinda novamente, Ana. Isso mesmo. Motoniveladora essa, Ana, avaliada em R$ 750 mil, que teria sido subtraída da cidade de Dr. Ulisses, lá no interior do Paraná. E após informações que essa máquina estaria no estado de Mato Grosso do Sul, o proprietário veio até Três Lagos, aonde registrou o boletim de ocorrência e conversou com policiais civis da terceira delegacia de polícia civil. Os policiais dessa terceira delegacia de polícia civil, em comunicação com a DEFRON, a delegacia de fronteira fizeram um pente fino nas cidades vizinhas ali do Brasil com o Paraguai e na cidade de Amambai tiveram a informação de que essa motoniveladora, essa patrola, como é chamada por muitos, estaria escondida em um galpão às margens de uma rodovia que faz a ligação do Brasil ao país vizinho. Foi feito ali um pente fino, aonde os policiais conseguiram localizar esse barracão e identificar essa máquina que estaria escondida dentro desse barracão. Os policiais perguntaram ali para o público que estava em um posto de combustível quem seria o proprietário do estabelecimento comercial. Um dos homens que estava ali no local se identificou como o locatário do barracão e questionado sobre a localização da máquina, o mesmo disse que não sabia informar, que uma pessoa teria deixado a máquina ali e era para ser feito um reparo e logo depois seria retirada. Durante a checagem, os policiais constataram que essa máquina estaria com várias irregularidades nos sinais identificadores, aonde essa máquina já teria passado por adulteração dos numerais de chassi, numeração de placa, enfim, os marcadores que serviriam para fazer a identificação dessa máquina já teriam sido alterados. Só que o proprietário, por meio de imagens, conseguiu reconhecer o veículo, veículo esse que foi apreendido e levado para a delegacia da Defrão, aonde vai ser submetido a uma perícia para depois ser devolvido ao proprietário. O locatário dessa oficina foi levado também para a delegacia, foi autuado e vai ser investigado, liberado para responder ao processo de liberdade. Agora, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, junto com a Polícia Civil do Paraná, trabalham em conjunto para descobrir quem são os ladrões que roubaram essa máquina e para onde essa máquina seria levada. E também descobrir qual oficina de fundo de quintal essa máquina teria sido levada para ter sido adulterada, para posteriormente ser levada para o país vizinho e, posteriormente, ela seria retornada para o Brasil, onde seria reintegrada a alguma empresa ou algum criminoso que utilizaria para fazer locações e prestar serviços na área privada ou, então, na área pública. O inquérito policial foi aberto e a polícia investiga o caso na tentativa de descobrir a identificação dos criminosos que roubaram essa máquina e quem fez a adulteração, Ana. Exatamente. E não é o primeiro caso, né, Alfredo, que a gente anuncia aqui a respeito de maquinários pesados, maquinários grandes com valores consideráveis que são furtados. Recentemente, nós falamos, inclusive, de maquinários de uma empresa aqui de Três Lagoas que foram furtados e levados para o interior do estado de São Paulo. Graças a Deus, a polícia também conseguiu recuperar, graças ao trabalho aí da polícia, né, esse trabalho em conjunto entre as polícias de Mato Grosso do Sul e de outros estados que acabam fazendo com que esses maquinários sejam recuperados. Mas não é o primeiro caso, o primeiro registro é que a gente anuncia aqui de maquinários grandes que são furtados, né? É, Ana. Como são veículos que acabam passando desapercebidos, às vezes, de fiscalizações, blitz, depois de serem reintegrados à área de serviço, vão trabalhar em locais aonde ficam longe da vista da fiscalização da polícia. Então, muitos criminosos aproveitam para poder fazer a captura desses veículos. Muitos desses veículos são furtados ou em áreas rurais, aonde a fiscalização é baixa, ou então em canteiros de obras que estão longe da área urbana. Aproveitam o momento noturno da madrugada para poder fazer o furto desses maquinários e tentar levar para o Paraguai, aonde esses maquinários, eles são ali descaracterizados, Ana. Tem a numeração de chassi, a numeração de motor, a numeração das peças de identificação alteradas. E, posteriormente, eles são trazidos novamente para o Brasil, aonde são levados para outros locais, como o Nordeste Brasileiro, Norte, área do Sudeste, até mesmo do Centro-Oeste, aonde eles são empregados em locais de difícil fiscalização. Áreas rurais, estradas rurais, locais aonde a polícia não está ali fazendo a fiscalização frequentemente. E eles aproveitam essa brecha para poder introduzir esses maquinários. Os maquinários de linha verde, que são os maquinários agrícola, acabam sendo levados para oficinas no interior paulista, aonde eles também são ali adulterados e, posteriormente, são revendidos no mercado negro, aonde são adaptados e colocados novamente para trabalhar em áreas rurais, que têm um déficit ali de fiscalização, devido àquela falsa sensação de falta de fiscalização, aonde muitos vão passar ali pelo maquinário, não vão fazer ali a fiscalização, ou maquinários que estarão dentro de áreas privadas, aonde a polícia não vai ter ali o poder autuativo de poder fazer a fiscalização frequentemente. Então, muitos desses criminosos acabam se valendo dessa prática de furtar esse maquinário. Maquinários, esse, Ana, só na venda já dá um bom dinheiro. Na retirada de peças para reposição no mercado negro, dá muito mais para os criminosos que acabam utilizando também dessa parte, aonde até o Estado de São Paulo acabou ali fazendo umas leis mais rígidas na venda de peças usadas, seminovas e também de reposição, aonde devem ser ali informadas para o sistema tributário e também judiciário do Estado. Algumas peças precisam ser marcadas para ser ali analisadas aonde elas foram retiradas, de onde elas foram adquiridas e para onde elas estão indo para ter ali uma fiscalização um pouco mais atuante para evitar aí esse mercado negro, essa receptação que acaba alimentando esse crime de furto. Mas a gente vê que esses crimes ocorrem com uma certa frequência e por mais que às vezes não tenhamos essas informações apino assim ao calor da ação, mas a gente vê que Três Lagos, Ana, é uma cidade que é propícia para esse tipo de crime por conta de ser uma cidade que faz divisa com o Estado de São Paulo, aonde os criminosos se valem dessa intenção de cruzar essa divisa e tentar esconder esse maquinário em locais rurais que eles acabam alugando como ranchos, até que dê uma acalmada na procura desse maquinário. Mas a gente vê que devido a esse grande plantel florestal que temos, aonde esses maquinários acabam ali sendo deixados pelos trabalhadores, às vezes no local de trabalho mesmo, no campo, então eles se valem ali, às vezes, pela falta de fiscalização para poder cometer esse tipo de crime, Ana. Então, vamos lá.